Olá, a história do dia hoje é Urso Benjamim, pede por favor. Certa manhã, o Urso Benjamim acordou se sentindo super animado. — Oba, está nevando! Feliz da vida, tudo está coberto de branco. Benjamim calçou suas botas vermelho brilhantes e correu para brincar. Um pouco abaixo dos pinheiros congelados, Benjamim avistou seus amigos, Nina e Sedoso. Eles estavam fazendo o maior boneco de neve que Benjamim já vira. — Puxa, isso parece legal! — disse Benjamim. — Adoro fazer bonecos de neve. Antes que Sedoso e Nina pudessem dizer algo, Benjamim começou a cavar a neve, fazendo uma bola para a cabeça do boneco. — Estamos felizes por você nos ajudar, falou Nina. Enquanto o pequeno Urso acrescentava outro galho de árvore para formar os braços do boneco, mas é educado pedir por favor antes. — Ops! — Nina e Sedoso estão certos, pensou Benjamim. — Consigo mesmo. Devo me lembrar de dizer por favor da próxima vez. — Depois de fazer o boneco, Benjamim e seus amigos caminharam pela grossa camada de neve e subiram a colina. — Uh! De repente, Pompom passou voando por eles em seu novo trenó. — Isso parece muito divertido, Pompom! — gritou Benjamim. — Aposto que eu poderia fazer seu trenó andar ainda mais rápido. Antes que Pompom pudesse dizer uma palavra, Benjamim já havia pulado sobre o trenó. Ele se agarrou firme em Pompom e juntos desceram correndo ladeira abaixo. — É claro que você pode passear comigo no meu trenó, Benjamim. — Quando chegarem, alçou pé do morro, mas é educado pedir por favor antes. — Ai, não! Esqueci de novo, pensou Benjamim. — Preciso mesmo me lembrar de dizer por favor da próxima vez. — Tchau! — O urso Benjamim continuou soltando pelos montículos de neve até que encontrou seu amigo Pezão. Pezão havia encontrado uma grande pista de gelo sobre as árvores e estava deslizando alegremente sobre ela. — Que pista legal de escorregar! — gritou Benjamim. — Parece fácil e deliciosa. Vou tentar. — Tchau! — Benjamim correu na direção do gelo, mas assim que o tocou, levou um tombo engraçado. Pezão o ajudou a levantar. — Você é bem-vindo aqui para deslizar comigo na minha pista de gelo, disse o Pezão. — Mas é educado pedir por favor antes. — Ai! — pensou Benjamim. — Eu pretendia dizer por favor da próxima vez. Como pude me esquecer de novo! Depois de um bom tempo fazendo boneco de neve, andando de trenó e patinando no gelo, Benjamim e seus amigos estavam famintos. — Vejam! — gritou Benjamim. — Dentinho está com um carrinho de comida lá embaixo, na beira do rio congelado. Os olhares se iluminaram. Dentinho oferecia rosquinhas açucaradas e canecas fumegantes de chocolate quente para todos. O pequeno urso mal podia esperar. Ele correu tão rápido pela neve quanto suas botas vermelhas podiam nos levar. — Hum! Adoro uma rosquinha deliciosa como essa, falou para Dentinho. Porém, Benjamim manteve sua pata longe dela, até que, de repente, acabei de me lembrar de algo importante, disse sorrindo. — Por favor, Dentinho, você poderia me dar uma rosquinha e um chocolate quente? — pediu Benjamim. Dentinho sorriu. — Claro, Benjamim, principalmente depois de você ter pedido por favor, da forma tão educada. — Oba! — alegrou-se Benjamim, dando uma grande mordida em sua rosquinha. E assim, todos se reuniram em confraternização. — Benjamim, disseram aos seus amigos, quando os flocos de neve começaram a cair. — Você virá brincar conosco na neve amanhã? — Por favor! Hoje foi tão legal! — Claro, sorriu Benjamim, pensando que nada seria melhor do que isso, já que vocês me pediram tão educadamente. E, apesar de haver neve e frio lá fora, por dentro, Benjamim se sentia feliz e aquecido, e todo animado. Se houver algo que você queira fazer, é sempre bom ser educado. Ao escolher um por favor para dizer, pode ter certeza que terá acertado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração da Procarina. Tchau!